Sensual, o movimento sensual, sensual, o movimento é bem sexy, sexy, o movimento é bem sexy, sexy, já tá chegando o braga boys começa a dançar que é uma bomba, para dançar isso aqui é bomba, para balançar isso aqui é bomba, para mexer isso aqui é bomba, e a mulherada se joga assim, 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 todo mundo uma mão vai na cabeça, uma mão vai na cabeça, o movimento é sexy, o movimento é sexy, bota a mão nessa cintura, bota a mão nessa cintura, o movimento é sexy, o movimento é sexy, e agora vamos começar. Devagarinho até embaixo, 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 devagarinho até em cima, em cima, em cima, em cima, devagarinho até embaixo, embaixo, devagarinho até em cima, em cima, em cima, sensual, o movimento é sensual, sensual, o movimento é bem sexy, sexy, o movimento é bem sexy, sexy, Já tá chegando o braga voz com essa dança que é uma bomba Para dançar isso aqui é bomba, pra balançar isso aqui é bomba E a mulherada se joga bomba, e os mamandros dançando é bomba Tudo que a rádio já toca é bomba, e na boate já gola bomba Toda a galera já dança bomba, por isso pega na cintura E acaba, acaba, e acaba, acaba, acaba logo, e acaba E acaba, e acaba, acaba, acaba logo, e acaba, e acaba, e acaba, acaba, acaba logo E acaba, 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 acaba logo